Fala refrigerista e técnico de ar-condicionado, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. A maioria dos técnicos, se não todos, uns 90% eu garanto, não sabe como funciona uma peça que tem nessa condensadora. Você trabalha com ela, talvez até já trocou, mas não sabe como ela funciona. Parque? Que conversa? Tem 20 anos. Quando terminar esse vídeo, você vai ver, pô, realmente o cara tem razão. Eu não sabia como é que funciona, não. Antes disso, quero que você se inscreva nesse canal, deixe aquele like sarado e compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que pode usufruir deste conhecimento que vai ser passado aqui. Antes de você deixar o canal, eu gostaria que você passasse na minha página de curso lá na plataforma Hotmart. Lá nós temos curso de instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, conserto de placas, curso de eletrônica, automação, elétrica e muito mais. São cursos com parcelas a partir de R$10,90. Como vocês podem ver, hoje só não se especializa quem não quer. E outra, não são cursos feitos com curiosos, de qualquer jeito. Não, são cursos em vídeo gravados por mim, com 24 anos de experiência, 5 certificados e 1 diploma e com registro no CREA São Paulo e no CFT. Bom, galera, é o seguinte, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Quando a máquina de ar-condicionado chega da fábrica, da loja, né? Ar-condicionado residencial, vamos falar assim, né? Porque tem alguns comerciais que não se encaixam nessa descrição. Mas quando eles chegam da loja, não precisa adicionar a carga de fluido refrigerante. Porém, quando eles vêm, né? Eles vêm assim, né? Sem essas tubulações, evidentemente, né? Aqui. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Beleza, vem assim. Aqui vem uma tampinha, aqui vem umas tampinhas de plástico para proteger. O fluido está lá dentro. O gás está lá dentro do compressor para a serpentina, né? Diga-se de passagem, na fábrica, o fluido refrigerante não é carregado por aqui, tá? Aqui dentro tem um toquinho de tubo que é feito a recarga de gás por ali. Depois eles lacram. Mas, enfim. Qual é a dúvida maior das pessoas? Principalmente iniciante. Eles sabem que precisa conectar as tubulações, né? Entre evaporador e condensador. Entre evaporador e condensadora. Aqui. A outra também. Lá na evaporadora vai fazer o mesmo processo, correto? E aqui tem uma válvula, né? Que justamente, quando você coloca aqui o manômetro, né? Já fica essa dica também. Eu mesmo, no início, já usei a mangueira de forma errada. Achei que tinha feito vácuo, não fiz. Porque aqui, se você reparar, ó. Isso aqui é reto, percebe? Já esse lado aqui não é. Perceba que esse lado aqui é curvado. Ele tem um ângulo, ó. Então, esse lado que tem um ângulo, uma curva, é para cá. Por quê? Porque aqui, tá? Ele tem um pino de metal que empurra a válvula que está aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Qual é a dúvida maior das pessoas? Como é que eu vou fazer vácuo nas tubulações? Se tem fluido refrigerante lá dentro e as válvulas estão fechadas? É isso que as pessoas não entendem. Então, assim, a maior dúvida é essa válvula de serviço. Como é que ela funciona? Como é possível você fazer vácuo nas tubulações se ela está fechada? Como isso é possível, tá? É exatamente isso que vocês vão aprender exatamente nesse vídeo. Como funciona a válvula de serviço. E se você está nesse vídeo até agora, é porque você ou tem curiosidade, né? Ou realmente não sabe de jeito nenhum, ou enfim. Gostaria muito de entender como que essa válvula de serviço funciona. Ok? Já já voltamos. Pronto, galera. Faz de conta. Essa é uma válvula igualzinha àquela que está lá. Essa daqui não é daquela lá, não. Essa daqui é uma que eu tenho aqui, né? Para fins didáticos mesmo. Então, faz de conta que isso daqui é a condensadora. Está assim, ó. E a parte externa é isso aqui que você vê. Como eu já disse, aqui tem uma tampinha para proteger a válvula. Onde que vai a mangueira do manifold, né? Analógico digital. Aqui fica a válvula onde você fecha com uma chave L ou Allen, né? Conforme queira, que é uma chave dessa daqui. A dúvida da galera é o seguinte. Quando essa válvula chega... Deixa eu tirar ela daqui para facilitar. Quando ela chega, isso daqui vem fechado, né? Deixa eu só colocar aqui. Isso daqui, ó. Deixa eu tirar aqui para facilitar. Então, qual é o segredo? Quando você olha aqui, ela não deixa passar nada, porque ela está no mesmo diâmetro dessa tubulação aqui interna. Mas aqui no meio ela tem uma cavidade. Tá? Então, eu vou tentar tirar ela aqui para a gente ver melhor. Então, galera, olha só. Consegui tirar aqui, ó. Depois de muito esforço, tive que serrar aqui. Então, aqui nessa parte, se vocês observarem, ó. Ela tem um orig, uma borrachinha, tá? Muito cuidado quando vocês forem fazer brasagem para não derreter ela. Desse lado aqui, ó. Ela tem essa válvulazinha aqui, ó. Semelhante à válvula de câmera de ar, né? Inclusive, a gente costuma apertar ela ou tirar, chama-se válvula Schreider. Quando a gente compra uma Schreider, quem trabalha aí com geladeira sabe, né? Geralmente as válvulas Schreider vêm com essas tampinhas. E aqui ela tem uma fenda, tá vendo? Ela tem uma fenda que encaixa certinho que aí você pode trocar, tá? Isso desde que a máquina esteja sem fluido, sem gás, ou que a válvula esteja fechada, né? Deixa eu só tirar esse... Esse orgzinho aqui, ó. Olha só. E aqui, ó. Se observar bem, ó. Ela tem uma cavidade aqui, ó. Então, por isso que quando ela está completamente dentro da rosqueada aqui, ó, isso aqui seria a parte que ficaria para dentro da condensadora, né? Ficaria assim, na verdade, ó. Então, aqui, ó. Quando você... Que vai com ela até o fim, certo? Ela fechou. Essa parte aqui ela vedou, né? Tipo, daqui do meio para cá, ela vedou isso aqui, né? Ela fechou bem. Só que ela tem um espaço aqui, ó. Ela não fica totalmente preenchida, né? Com essa válvulazinha. Tá? Ela tem um rebaixo, um... Ela é mais fina, justamente para permitir a passagem do fluido, do oxigênio, quando você faz o vácuo, né? Que a tubulação está vindo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A tubulação está assim, digamos. Ok? Aqui está a mangueira fazendo o vácuo. Então, quando ela... Mesmo que ela esteja toda para lá, aqui no meio, ela é mais fina. Por isso que o ar que está na tubulação consegue sair pela válvula, pela mangueira, né? E, obviamente, vai para... Está vendo aqui, ó? Isso aqui, essa parte aqui, ó. É o que veda aqui, ó. Mas aqui no meio tem um rebaixo. É por esse rebaixozinho aqui, ó. Que passa, né? O ar aqui, ó. Que está na... Que está na tubulação, entendeu? Agora, é claro, se você... Disparafusar ela... Aqui, ó. Se colocar a chave L e disparafusar... Aí o que vai acontecer? Aí o fluido que está aqui para o lado do compressor, aí ele vai retornar, né? E vai sair por aqui ou ir para a tubulação. Por aqui não sai, porque tem a válvulazinha. A não ser que ela esteja pressionada. Ou estiver mal encaixada, ela vai dar vazamento. Mas se ela estiver no lugar certinho... Então, para cá não vem. Para lá, vai para a evaporadora. Tranquilo. Para aqui não sai, porque ela tem... Além de ter essa borrachinha, né? Que é esse orgzinho. Também tem aquele anelzinho que eu tirei, ó. Tá? Então, esse aqui é o segredo. O pessoal fala, poxa, mas... Se ela está fechada, como é que esse ar vai sair? Não, quando ela está fechada, ela permite que o ar passe. Por quê? Porque ela tem um rebaixozinho aqui, ó, no meio. Então, esse é o segredo aí, ó. Você que tinha curiosidade. Tá? Ó. É isso. Beleza? Aqui, ó. Deixa eu só tirar... Essa válvulazinha aqui. Essa daqui é de 3 oitavos, essa válvula de serviço. Ó. Tirei aqui. Ó. Olha só. Isso aqui estaria para dentro da condensadora, né? Agora está tudo vazio, ó. Assim. No caso, assim, né? Ó. Aqui não passa... Deixa eu ver uma mais fina. Uma chave mais fina. Aqui, ó. Viu? Está tudo livre agora, ó. Dos dois lados. Beleza? Ó. Aqui vai... Essa válvula que a gente usa com a chave L. Aqui estará as tubulações, né? Vindo para a evaporadora. Nesse caso, vai estar vindo, né? Essa é, geralmente, a válvula de serviço mais grossa. Aqui está para dentro do compressor, mas... Quando ela está fechada, né? O fluido refrigerante não sai por aqui, não sai por aqui. Para cá, ela vai para a evaporadora. Se estiver fechada, você vai conseguir fazer o vácuo de boa. Porque, conforme já mostrado, ela tem um rebaixo aqui no meio que permite que o ar saia. Beleza? Então, se você tinha essa curiosidade aí, ó. Matou a curiosidade. Ah, isso aí vai mudar o quê a partir de hoje? Talvez não mude muita coisa. Mas coisa ruim é você ter uma dúvida e não ter para quem perguntar. Ou não ter como fazer algo para descobrir o segredo daquilo lá. Poxa, tem gente que é assim, não se contenta só de saber. Não. Você fecha aqui. Fechou aqui. O fluido não vai sair. Tá? Fechou aqui. O fluido não sai. Pode fazer o vácuo. Mas como se está fechado? Como é que o vácuo vai fazer? Bom, agora você já sabe. Tá? Esse embolozinho aqui, ele tem um rebaixozinho, uma cinturinha fina. Porque ele vedou aqui, mas aqui no meio ele vai deixar a passagem. Tá bom? Fica esclarecido aí. Fechou? Valeu. Abraço. Quando você chega na casa do teu cliente, que a máquina está com erro de comunicação. Como você faz para saber se o defeito está na placa da evaporadora, na placa da condensadora ou na interligação? E quando o cliente te manda um vídeo como este aqui? Aqui dentro do ar-condicionado, olha, ele congelou inteirinho. Ou talvez como este. Olha só, a acumulação de baixo está congelando. Ele fica assim, olha, o tempo inteiro. Olha. Eu tirei o botão, né, do liga e desliga. Aí ele fica assim, mas não obedece o sinal do controle. Olha, ele até sai com uma pressão forte. O vento. Aí, ó, tá vendo? Ele tá assim, daqui a pouco ele vai alterar. O que você faz? Você vai lá, analisar o equipamento, resolve e ganha seu dinheiro? Ou você passa longe desse tipo de problema porque você não entende dos defeitos dos ar-condicionados inverter ou convencional? Se você não me conhece, se você está me vendo pela primeira vez aqui nas redes sociais oferecendo um curso de manutenção de ar-condicionado split, Saiba que nas minhas redes sociais eu tenho mais de 3 mil vídeos, todos eles gravados, de instalações e conserto feito dentro das minhas obras, conserto de placas, todos eles voltados para instalação e manutenção de ar-condicionado split convencional ou inverter de 9 a 80 mil BTUs. Ó, desta parte, eu conheço de cor e salteado todos os defeitos dos ar-condicionados. E é por isso, exatamente em cima disso, dessa dificuldade do instalador, que eu criei esse curso de manutenção. Não é curso de instalação, é de manutenção. Também não é curso de conserto de placa, é de manutenção. E você vai aprender exatamente a testar qualquer peça de usar ar-condicionado split convencional ou inverter, nacional ou importado e identificar qual o defeito que ele está tendo. Qual que é a peça defeituosa? Até mesmo se for placa em curto, se for até mesmo erro de comunicação, erro de EEPROM ou qualquer outro código de erro que o ar-condicionado possa estar apresentando. Eu vou te ensinar passo a passo como identificar o código de erro e como analisar a peça com defeito, se está na condensadora ou na evaporadora. O link está aqui na descrição do vídeo, 3 anos de acesso, grupo de WhatsApp e um contato direto comigo. Qualquer aula que você assistir e não entender, pode me chamar no WhatsApp de segunda a sexta no horário comercial.